Olá, meu amado, minha amada, salve a Maria Santíssima, valei no São José. Eu sou Patrícia Costa, do canal Patrícia Costa Reza Comigo. Hoje é dia 14 de janeiro e juntos estamos aqui mais um dia com a nossa novena dos três meses com São José. Que alegria poder rezar esta oração com você que está aí do outro lado e com os milhares de irmãos que acompanham conosco esta novena aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe e que São José te conduza sempre pelos caminhos que o Senhor tem para a tua vida. Iniciemos o dia 14 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nessa região de Heliópolis, onde fixamos residência por um tempo, fazíamos nossas atividades de forma normal, como qualquer família. Heliópolis tinha sido uma cidade muito importante em tempos antigos, mas, nessa época, vivia um declínio populacional, pois muitos habitantes dali estavam se mudando para Alexandria. Conhecíamos bem a região em torno de Heliópolis e Maria saía constantemente para lavar as roupas em uma fonte não muito longe dali. Eu também percorria os povoados vizinhos para buscar encomendas de imóveis. Perto dali, em outra localidade, ficava uma cova, parecida com uma gruta. Então, resolvemos reservar esse local como esconderijo, caso os soldados de Herodes se aproximassem, antes que tivéssemos tempo de fugir. Dormimos muitas vezes nesse lugar, pois foram vários os alardes de que os soldados se aproximavam. Reflexão. Se você enfrenta perseguições, fortaleça o seu espírito, pois a pessoa com um espírito abatido é vencida com facilidade. Oração final. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Compra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga no teu coração ou em voz alta o nome das pessoas da tua família pelas quais você reza esta novena. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amado, quero te pedir dois, três favores. Vamos colocar três aqui. Deixa o seu like nesse vídeo, já coloca agora, que é pra não esquecer. Esse like ajuda o nosso vídeo a ser recomendado pelo YouTube. Inscreva-se aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, pra que você consiga, né, sempre acompanhar esta novena e outras orações que são postadas aqui no canal. E também, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, pra que esta oração chegue a outras pessoas que estão precisando dela. Que Deus te abençoe. E também, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas,